Como é fácil? Não é fácil, cara, a posição regular. Eu pego a posição, não é fácil. Ah, eu tava com uma pedra mesmo, a pedra lá embaixo. A pedra que caiu é minha, não é sua não. Não tem problema com essa pedra, não. Esse jogo aqui tem mais jogo do que isso, não é só isso? Tem. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Não é só isso. Jogo todo lá, único até amanhã cedo. Não é só isso, não é só isso, eu também posso ser. Meu... Falei dois etc, esse é um. Falei o tom. Como? Você queria soltar muito o balão? O carro tá lá embaixo, Ivan? Tá aí da porta. O balão é o pior de todos. O balão é o pior de todos. O pior de todos? E ele já cai macando tudo. O balão é o pior de todos. Deixa eu achar um lado, deixa eu achar que não vou em. Eu vou capturar essa. Essa pedra eu vou capturar. Não vai capturar? Como é que está? O balão é o mais perigoso. Seca até as bordes. Olha o que vem o troco. Olha o que vai botar a carne. Ah, não troco não. Quero ver se vai sair. Quero ver se vai sair. Caralho. Nem bateu o ídolo. Tomei três balões. Tomei três balões. Tomei três balões.